Programa não recomendado para menores de doze anos. A hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Moção! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Com alegria no coração. Eu tô ligado no programa do Moção. Eita bichinha! Bicha da vai feia, tá caipada. Calma! Jovem é grande, bota pra descer, ô porro bruto! Limpou, roubou, negado e se não for, quero com jumento, bandelo, limou. Limpou, roubou! Começou, né, fulera? Roubou, roubou pra você! Aí você pode participar, manda pergunta, cresce aí no seu zap zap. Mande no meu no 85... 9984-6969. 69 duas vezes. O programa lotado de pegadinha pra você na maior audiência do Brasil. E além de falarmos hoje sobre a cirurgia de envelhecimento pra pessoas que querem parar na vaga de idosos. Ah tá! Caralho, a vaga de idosos. O senhor tá de idoso. Biga, briga, como são... Ah, pobre, eu vou se pegar daqueles... Exatamente! Corre! 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 Alô! Alô, quem fala? Cê gostaria de falar com quem? Eu queria falar com a senhora mesmo, dona Julieta! E quem tá falando? É que nem dá jeito, a respeito do selfie que a senhora está fazendo e o povo está comentando, sabe? Como eu não sei o que, eu não estou entendendo. A senhora não fez um selfie no espelho do banheiro com roupa de academia mostrando um bico cabeludo? Como é esse negócio? Que história é essa? Ah, essa aí não é comigo não, eu já estou tão velha para ver com essas conversas para mim. Não foi senhora? Não, você está ligando errado, eu não tenho nada a ver com isso aí não, não sei o que você está dizendo não. Ei, Dona Julieta, a senhora fez uma selfie do seu exame para a panicular, não foi? Olha, eu não tenho nem, não vou falar verdade, eu nem celular com o sul, está entendendo? Para andar fazendo selfie, que putaria é essa, conversa é essa, a inventar esse diabo não para mim. Raba safado, tira vergonha na cara e deixa a gente em paz, ouviu? Como vai você? Raba sem vergonha, agora tu vai se ver com a polícia se tu ainda continuar ligando para cá, tá ouvindo? Esse diabo sou eu Tira vergonha na tua cara, que aqui não tem moleque não, seu sem futuro. Sem futuro, sem vergonha, burro! De burro eu saquei a quinta perna. Não, cara, você adivinhou que meu filho é o meu rio! Tchau, uau, 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 moção! O Pernátero está no ar! SENHOR DINHEIRO Moção, você acha que eu consigo ganhar dinheiro caçando pokémon na rua? Não, quem vai ganhar dinheiro é o ladrão, que vai lhe assaltar e vender seu celular Moção, já tive muito dinheiro no passado, mas perdi tudo, devo seguir em frente? Claro, siga sempre em frente A única pessoa que ganhou dinheiro andando pra trás foi Michael Jackson Senhor Dinheiro Para um cachaceiro é muito melhor um dedo de cachaca do que um dedo na prosta Palavra de Otimismo Polícia 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 Home! Home! Home da Páscoa! Alô? Ei, Cabinho, tu é filho de bode branco, é? Eu tá c****** de sua mãe, seu filho da c******! Vai tomando seu c******, viado safado ladrando galinha! Melhor ser ladrando galinha que seu bode branco! Cala a boca, vá, seu filho da c******! Eu tô ligado no programa do Mussão! O fenômeno está no ar! Trocão do Mussão! Ei, Mussão, meu nome é Marim! Eu sempre uso camisinha e minha mulher tá grada pela segunda vez, cara! Será que eu devo processar o fabricante da camisinha? Não! Você deve processar e seu oculista! Que não deixa você enxergar que sua mulher tem outro! Eu não conheço! Trocão do Mussão! Metendo dedo nos anéis olímpicos! Diretamente da Vila Olímpica, estou aqui, Mussão, para entrevistar a Simone Barney. Ela que é a menina que trabalha em ginástica olímpicas! Tudo bem, minha filha! Hum, bem, eu não vi isso! Esses saltos, carpados, que você dá, você aprendeu com quem? Depois disso, ela só precisa ir para, hum... Eu tô tão orgulhosa, porque... Era, ela aprendeu com o irmão dela, que gostava de... Pegar no que é dos outros, nas coisas alheias, né? Mas levava muito carão, furava muito muro alto. Aí ela ficou olhando aquilo, aí foi aprendendo! Uma criança, né? Não tem saber, né? Ela ficou olhando assim, disse... Meu irmão, rapaz, quem era ele, aquele garoto? Ela passou por isso, então... Foi um pouco emocionante para ela, e... Agora ela disse que vai ajudar o pai dela, a mãe dela, a comprar uma casinha para eles, que eles moram em umas casas alugadas, velhas, de Taipa... Vai comprar, né? Porque ela vai vender as medalhas... Ela vai vender, ela vende na reciclagem. O povo compra na hora para reciclar o ouro, tá entendendo? O ouro faz anel, faz pulseiras, faz transilin... Home and just have fun because... I'm so proud because... É, continue assim que você vai ter um futuro muito bom! Metendo o dedo nos anéis olímpicos! Ai! Chau, au, 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 moção! Brigadinha do moção! Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu químico ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular! É Pitu e Tiragosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu! Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa! Tá esperando ter! São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha! Siga a Pitu no Instagram! Arroba Pitu e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu, papai! Será, hein? Se ela quer ser vida louca! Eita! Tá no meio do mundo alterando! Eu tô doido! 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 É um sonho! Homem! 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 Alô! Opa, Dilma! Como é que tá? Quem é? Sou eu, criatura! João! João? Qual é, João? Eu digo, meu senhor, porque você tá querendo entrar pra vida louca! É verdade, é! A vida louca, não sei! Eu não tô entendendo nada! Você não tá querendo largar tudo! Deixar essa vidinha que você tem! E sair pelo mundo alterando! Sendo vida louca! Tá queimado! Em nome de Jesus! Mas você não queria furar blitz e pichar muro de quartel? Ah! Eu quero... Eu sou servo do senhor! No lugar mesmo! Eu sou evangélica! Mas além de evangélica, a senhora também é dentro do foice, né? Você não queria me respeitar e me tratar a sério, vagabunda! Ah! Cadê o respeito? É o respeito! É o respeito seu! Você que tem que respeitar! Mas você não é dentro do foice? Fica! Não sei o que é isso! É, não sei o que é isso! É! É, é! É ruim! Peraí! 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 Cadê o respeito, hein? Eu nem sei quem é você, não sei nem que você é! Vai que essa sozinha, vagabunda! Nós não choramos! Fale abaixo! Fale abaixo! Fale abaixo! Que eu for arraso, vagabundo! Vai tomar banho, vai morder seu pai na bunda, vai sujeito. Mas tá que eu vou aí que nós somos parentes, viu? Parentes você vai receber, daí daí a pouco você recebe o carro de polícia chegar aí. Es polícia também sabe que tu é dentro de força. Ah, que achar o que fazer, vagabunda? Vai morder seu pai na bunda, vai. Vamos nos digna a bunda daí. Amanhã, Marcinho. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Não, respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai. Autoajuda. Moção, tô muito triste, cansado, vivo de cabeça baixa. Será que é depressão? É não, isso aí é o peso do chifre. Pode ser rar que você levanta a sua cabeça. Tendência. Tendência. Marisolda, como deve usar animal print? Você não pode usar ele muito tempo, trancado no curral. Você tem que sempre dar uma voltinha com ele, levar na beira do açude pra dar água, dar assim um capim. E que horas a mulher deve sair com o animal print e usar o animal print? Pode sair com ele assim por a parte da manhã, o sol frio. Pra ele não pegar muito, temperatura quente. O animal príncipe. Print, príncipe, né? Print, Deus o rei. Tendência. Tendência. Ai! No Brasil é só moção. Picadinha. No moção. Chama, chama. Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há. Maratá. Maratá. Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você. E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família? Sim, o cuscuz. Com o flocão Maratá, você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso. Rico em ferro e vitaminas, o flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho. No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com o flocão Maratá. Pra um dia-a-dia mais especial, Maratá, o melhor que há, chama. Agora, rapaz, eu tiro, ligando aqui. Naína. Eu tô lá vendo um bronzeamento artificial, camorão, ela é conhecida como metralha. Bronzeamento artificial, em vez de canalagem, o sol pegando aquele bronze, você fica dentro de uma máquina, que passão, galeto. Home, 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 home. Alô. Alô, dona Jaceira? É. Ô, dona Jaceira, eu tô ligando que é sobre o agendamento que a senhora fez pro bronzeamento artificial, né? É, que coisa é essa? A senhora não fez uma reserva pra fazer um bronzeamento artificial? Não, 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 não foi eu que fiz isso, não. Dona Jaceira, a senhora sabe o que é isso, né? Tem pra pessoa pegar um sol pra ficar bronzeada, não. Não. É, mas bronzeamento não é com o sol, né? É artificial, a senhora é um lançamento que a senhora fica dentro de uma máquina de achar galeto, sabe? Não, não foi eu que fiz isso, não. Dona Jaceira, porque como a senhora desistiu agora, a gente não tem mais nem como botar outra pessoa. É, mas se eu não fiz isso, como é que eu vou pegar e vou agendar uma coisa que eu não fiz? Não, porque eu sei que era a senhora que eu ligado antes, que eu disse, não, olha, essa marca dessa galeta, eu não vou querer, se tiver um bronzeamento mais fraco, eu faço. Onde é esse lugar? É aqui na Estéia tem galeteria. Quando a senhora vier pagar, a senhora vai ver onde é. Não, que eu não quero que eu, se eu não vou fazer uma coisa, eu não fiz, como é que eu vou pagar uma coisa que eu não fiz? Eu entro aqui, se a Aguém fez, eu vou entrar na justiça e descubro quem foi, porque não foi eu. Oi, tá aqui, a senhora desistiu do bronzeamento na brasa com manteiga do sertão e do micro-ondas, na função tostar e deixou aqui só seu apelido. Como é meu apelido? A tendência aqui diz que é metralha. Só se for, só se for a mãe dela mesmo. Metralha? Eu vou gravar, eu pego o telefone e vou gravar esse número. O bronzeamento no micro-ondas? Vou pegar e vou ligar, vou saber quem é e vou dar pra polícia. Vou dar pra polícia. O quê? Vai dar pra polícia. Vai dar pra polícia. Por que que eu não ligo de novo? Eu vou colocar o acesso com o Lampo e não vou. Liga, 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 liga. Diga, olha a Nijézônia. Vai dar pra polícia. Vamos, vamos. Na praia, será que pegar, hein? Será, hein? Alô? Alô, ela tá aí, tá? Quem? Porra, meu amor, que metralha, ela tá aí, metralha. Tá, dentro do tal c**** de sua mãe, dentro do seu c****. Você não sentiu ainda não, foi entrando? Foi metralha, disse que não ia estar aqui, não. E não, ué? Ah, porra, tá dentro do tal c**** de sua mãe, no buraco do seu c****, seu corpo, seu viado safado. E a metralha, hein? Não, ué? Não, ué? Não, ué? Não, ué? Que negócio é esse, na senhora? Deixa com a pegada de árvore! Acabou aqui, continua lá no sádio. Por aqui é um K, é um B, é um Osso e... K, 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 K... E aí 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 E aí